Bom dia, bom dia, bom dia Vou fazer mais uma entrega na IFA E agradeço a todos vocês que acessam o meu canal, assistem os meus vídeos Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo Estamos juntos, misturados, mas nunca complicados Então até lá na IFA, olha que bonito, top, combinou certinho Comércio ainda não abriu Ei meu pai pai, a gente não vai parar lá Parou, cadê a setinha né, é uma brincadeira viu Começa aqui no Vale do Paraíba Abre às nove horas Vem para a loja né, senão já está começando a abrir Fechou Essa quarta-feira linda, maravilhosa Olha o Flávio entregando o salgado Maravilhosamente linda Aqui não abriu ainda não, aqui abriu Banco do Brasil Emporio Alex Caidu Mercado Municipal Deis mil oitocentos e oitenta e nove Velhinho né Um cheirinho gostoso, salgado mano Cheiro é toque Dez Trabalhante Extra, submercado Vem que tem loja 100, não abriu ainda não Aqui tem uma xoxota Que linda hein, xoxota não, ô caramba Meiota, vermelha, branca e preta, linda tio, lindo Meiota, meiota Quando eu largar a minha xoxota Vou pegar uma meiota Uma xoxota, uma xoxota, uma xoxota Uma xoxota, 250 Vai lá embaixo Fazer um vifo Na estrada de roça Show mano, é toque E a xoxota E a xoxota não tem como né Muito difícil pegar a cachoeira com ela Ela é chata de limpar Muito acessório, muito tecinha Muita coisa pra limpar nela Ford Guará Olha lá, ó Ah, é nóis Até o semáforo aberto É tio, é tio A direita e a esquerda aí é livre Com atenção Um abração pro Marcelo Da CB500 Do Rio de Janeiro E a todos vocês que são inscritos Que inscrevam no meu canal Escrevam também no canal Do Marcelo da CB500 No canal do Dair Rodrigues De Aparecida Do Isaac ISC299 De Roseira Rodrigo Arraes De Putim Aqui do interior do estado de São Paulo também Do Vale do Paraíba, cidade Diego Tornadeiro De Pila Monhangaba Do canal Da Iberagem Em Poço de Paldos, irmão Itamar Minas Gerais Inscreva no canal Buitamente Gente boa Pá caramba Um abração O Chumir Lima Que vive do Paulão Gente boa Um abração também Fusão Seu Zé Bom dia Seu Zé Bom serviço Um abração também Fusão de Atamandaré, gente fina um abração também, um salve a todos os inscritos no canal desculpe não estar falando os nomes aqui, porque é ruim a gente vai ficar de cabeça é ruim aos não inscritos no meu canal também só vai lá, acessa o vídeo e assiste, muito obrigado ajuda o canal inscreva no canal, clica lá no sininho e ae gente boa trabalhou na loja com a gente vou pegar na lista deixar esse marquinhos sativo pra ele, voltar e ir embora ô tio espera aí tiozinho, espera aí um pouquinho obrigado, valeu irmão vai ter que ficar ligado tio primeiro que você entra pra depois enxergar aí tem como você dar um toquinho no carro e segurar o mesmo tempo pra você ver quem tá passando, a preferência é nossa do túnel a hora que estiver liberado que ele vai sair do túnel tem como enxergar assim eu já passo direto ali quando eu tô de carro aqui é o bairro do São Bento aqui já sai do lado da Dutra e ainda continua afogada ainda muito movimento de carro é o pessoal saindo do rio e indo embora seja pra capital de São Paulo nós fomos do estado de São Paulo pra Cantinas Florianópolis e esses tantos mundo afora Santa Catarina como na passagem do ano estava bombando dois lados da Dutra então agora estão voltando voltando o papo pra casa muitos vão ficar estão ficando no rio, né outros estão pegando a Rio Santo saem do rio pra conhecer a Rio Santo vem fazendo aquela diazátora, né Andem do Reis Paraty Trindate Ubatuba Caraguai vai descendo até Santa pra esquerda aqui, ó essa curva aqui é perigosa porra igual as outras coisas, né que a gente não vê a saída dela, né deixa eu ver, ó a serra tá fechada bom, ótimo precisando de chuva, irmão desculpa agora, desculpa agora desculpa agora imagina mas tá serenando bom dia, bom dia é nosso meu Deus, tá serenando, tio ó ó bem fininho, mano desculpando, só arrumando carrinho isso aí, ó tem que arrumar o que tem é isso aí deixar filézinho pode precisar o bichinho tá inteiro ecoterapia ecoterapia arte e vida ó isso aí é joia não custa nada né vamos jogar golfe aqui, ó campo de golfe ô pão aprof ire E a fábrica é daí, vou fazer essa entrega aqui, só que me desculpem, não pode filmar lá dentro, nem pode entrar com a câmera do capacete, eu tenho que tirar a câmera, desmontar ela, colocar dentro da caixa, para depois entrar dentro da fábrica, para fazer a entrega, não pode entrar. Nem com câmera, nem com celular e tal, tem que deixar tudo na portaria. Então, respeitar né tio, não custeixo nada. Vai tiozão, vai primeiro tio, pode ir, pode ir, confira sem hino tio, é ruim hein, é ruim tio. Você vê um muvucco aí, freia e eu danço. O Tragás, Mogi das Cruzes. Prefiro que você vai, eu vejo a estrada livre tiozão. Falou para vocês, fique com Deus, um ótimo dia, muita saúde e muita paz, irmão. Trabalhar sempre em paz, sem briga no trânsito, né. Ou seja, paz no trânsito, é bom, é ótimo, é o que nós todos queremos. Saúde, paz, paz no trânsito, paz em geral. Falou para vocês, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou.